Então está faltando a nossa última topologia, que é o seguidor de emissor. O que vocês acham que vai acontecer nessa topologia? Lembrando da análise que a gente já fez sobre esse resistor de degeneração no emissor. Bom, se a tensão de entrada aumenta, a corrente C vai aumentar. E, consequentemente, a corrente IE. E com isso aumenta a tensão sobre o RE. De forma que a tensão VBE fica praticamente estável. E aí que vem a coisa estranha. Se o VBE está praticamente estável, significa que o VI vai ser sempre praticamente igual ao VOUT. Então, para que serve isso? Eu estou, então, só replicando a tensão de entrada na tensão de saída? Sim. E é justamente por isso, então, que essa topologia tem o nome de seguidor de emissor. Vamos fazer a nossa análise de pequenos sinais. Vamos, então, definir aqui uma corrente I. E eu sei que essa corrente I, ela vai ser igual à corrente IB e a minha corrente IC. E essa corrente I, ela também é V0, VOUT, quer dizer, dividido por RE. Lembrando que IB é Vπ sobre RP. E IC é o próprio GMVπ. Agora, vamos olhar essa outra malha aqui, ó. Essa outra malha me diz que a tensão de entrada, VI, ela é igual ao Vπ mais o VOUT. Mas o Vπ eu posso tirar dessa fórmula daqui de cima. Então, eu posso colocar o Vπ em evidência. Então, eu posso dizer que o Vπ é VOUT sobre RE vezes 1 sobre RP mais GM a menos 1. Isso tudo mais VOUT é igual ao VI. Então, eu posso pegar o VOUT e colocar em evidência. Então, eu tenho que VI é igual a VOUT de 1 mais 1 sobre RE, 1 sobre RP mais GM a menos 1. Por fim, então vamos para cá. O meu ganho é VOUT por VIN. Ou seja, ele é tudo que estava ali dentro da chave elevado a menos 1. Já não é mais tão simplesinho como eram nas outras duas situações, né? Vamos tentar simplificar um pouco essa fórmula daí. Como nós já vimos, 1 sobre RP é muito menor do que GM, então eu posso ignorar esse termo. Então, eu vou ter 1 mais 1 sobre RE vezes 1 sobre GM a menos 1. Eu posso colocar o 1 sobre RE em evidência. Então, eu tenho aqui RE mais 1 sobre GM. O que vai me resultar em RE dividido por RE mais 1 sobre GM. Então, essa é uma simplificação para o ganho. O ganho vai depender do RE e do GM. E notem que como GM é positivo, RE é positivo, esse valor vai ser sempre positivo. Então, o denominador vai ser sempre maior que o numerador e esse valor vai ser sempre menor que 1, igual a 1 se GM fosse infinito. Pergunta, para que serve, então, um amplificador que me dá um ganho menor do que 1? Bom, vamos olhar a impedância dele antes da gente responder isso. Então, a impedância de entrada é a relação entre a tensão VI e essa corrente I aqui. Eu sei que VI vai ser igual a IB RP, porque eu estou olhando essa corrente aqui, que é a soma de IB e IC e ela vezes o RE. Então, isso é o meu VI. Lembrando que GMVP, eu posso reescrever como beta IB. Então, eu posso pegar, colocar o IB em evidência, reescrever isso tudo como IB e a minha impedância de entrada, que é VI sobre o IB, vai ser igual a RP mais beta mais 1 RE. ou seja, eu estou aumentando a impedância de entrada de beta mais 1 vezes RE, em comparação ao emissor comum. Lembrando que o emissor comum, a impedância de entrada era somente RP. Agora, eu tenho uma impedância de entrada que é bem maior, dependendo de como eu escolher o RE, mas ela vai ser ordem de grandeza maior. Então, esse amplificador está transformando uma impedância RE, que está no emissor, em uma impedância beta vezes maior, vista na entrada na base. E como fica a impedância de saída? Para entender a importância do seguidor de emissor, vamos considerar que a minha fonte de entrada possui uma impedância interna, RS. Então, eu vou mudar um pouquinho o meu circuito e eu vou adicionar, então, vou considerar que eu tenho aqui uma fonte com resistência interna chegando na base e vocês já vão entender o porquê que eu estou fazendo isso, então, eu vou chamar isso aqui de uma resistência RS. E eu quero agora olhar qual que é a impedância de saída, né? Então, qual que é a impedância vista aqui? Para fazer isso, eu tenho que zerar essa fonte e colocar uma fonte aqui e olhar qual que é a corrente que sai dessa fonte para uma dada tensão. Então, vamos de novo para o nosso modelo de pequenos sinais, agora mantendo esse RS. E aí, eu vou colocar uma fonte aqui e eu quero achar essa relação V com I. Como que eu chego nisso? Então, eu tenho aqui a minha corrente IB, a minha corrente IC, e aqui eu tenho também a minha corrente I. Além dessa corrente I que está entrando. Então, notem que IB mais IC mais I tem que ser igual ao IE. IB IB sobre RP IC GM V PI E é a corrente que eu quero descobrir e E é V sobre RE. Né? Daqui. Então, eu posso colocar o V em evidência, como a gente já fez no caso anteriores. Bom, e o que que é o VP? VP, desculpa. O VP é um divisor resistivo entre o RS e o RP. Notando que a corrente IB está em direção oposta da corrente I. Então, o que eu tenho é que V PI vai ser um divisor resistivo mas como a corrente está invertida eu tenho que ter um menos de V com RP dividido por RP mais RS. Então, agora eu posso substituir esse valor de RP aqui e aí eu vou estar em função somente de IV. RP. Então, vamos lá. Então, se eu reescrever agora colocar I igual V sobre RE e aí eu passo esse termo para o outro lado com menos mas aí eu tenho menos daqui I. Então, fica mais 1 sobre RP mais GM do VP que vai ser RS sobre RP mais RS V. Aí eu posso colocar o V em evidência passo I dividindo e sobra esse termo invertido. então eu tenho que V sobre I é igual a 1 sobre RE mais 1 sobre RP mais GM RP sobre RP mais RS a menos 1. Lembrando que GM é beta sobre RP então eu tenho que esse termo daqui pode ser reescrito como beta mais 1 sobre RP e aí eu corto esse RP com esse RP então eu posso reescrever esse termo daqui como 1 sobre RE mais beta mais 1 dividido por RP mais RS RS e essa essa fórmula nos lembra a estrutura da associação em paralelo então por fim eu posso dizer que a minha impedância de saída ela é o RE em paralelo com RP mais RS dividido por beta mais 1 então nota que o o a resistência da minha fonte de entrada ela aparece na minha impedância de saída mas ela aparece reduzida da ordem de beta então ela influencia esse então esse amplificador aqui o que ele está fazendo é transformar o valor da impedância da fonte em um valor muito menor na saída ou seja esse estágio daqui essa topologia ela é usada como um casador de impedâncias né eu pego a impedância de uma fonte e consigo reduzir essa impedância na saída e isso sem dar ganho nenhum de tensão essa esse circuito daqui também é conhecido por buffer ou acoplador bom então com isso a gente viu os as três topologias de amplificadores e suas características e para que que a gente pode usá-las lembrando que o ganho a impedância de entrada e a impedância de saída elas sempre requerem um certo compromisso eu nunca consigo ter todos ideais e é isso então que garante um bom projeto de um amplificador conseguir ajustar para que ganhe o impedância de entrada e impedância de saída estejam adequados às suas necessidades a impedância a impedância de saída